e aqui são as sementes né pessoal da da fênica das canalhas eu falei para você ó eu jogo essa espalha tudo aqui primeiro por baixo tá ela vai causar umidade e matéria orgânica certo aí eu jogo aqui aí eu jogo depois a terra por cima tá vendo aí depois eu jogo outra camada de terra por cima tá tá vendo eu vou mostrar para você que ela vai pegar tudinho ela vai brotar tudinho isso aqui é uma qualidade das nossas sementes certo e essa semente aqui pessoal ainda foi do ano passado tá como eu já eu já eu já tenho colheita nova aí eu a semente que não sai o que sobra eu jogo na terra eu não eu não vendo entendeu tem semente que ainda ela aguenta porque como a semente é tudo fica tudo na geladeira então ela ela dura bastante na semente ela não fica guardada em caixa de isopor ela fica dentro da geladeira entendeu pronto aqui tá bom agora aqui vou pegar né vou jogar a terra por cima e e pronto tá só jogar a terra por cima igual tá aquela lá ó vocês estão vendo lá ó tá vendo aquela ali tá bom então forte abraço espero que você tenha gostado do vídeo queira adquirir a semente entre em contato conosco ok um forte abraço fica com deus E aí E aí E aí E aí